O corpo todo, de cima a baixo, adija de vim, pra nunca outra vez Açúcar please, açúcar mais, açúcar please, açúcar mais Sai, sai, com a galera no saldo, sai, sai, com a galera no saldo O tempo todo Nossa açúcar nela que ela deixa Nossa açúcar nela Nossa açúcar neve Nossa açúcar neve Boobooboobo, booboobo Dale, dale, dale Guimboiale Booboobooboobo Bopooboobo Dale, 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 dale Probabilmente sì, non è stato semplice, non è semplice individuarlo anche dall'arriplay mas não resta qualquer dúbio, digo a verdade o fato está que o direttore de gara visto esse topo de mano, muito ravicinado Sì, tra as outras coisas, é sido concesso com uma segurança que provavelmente não deixa dúbio em proposito Scatado também o cartelinho giallo para o jogador africano atenção porque o match se pode abrir com Rocas dal discheto mete dentro um match que se abre se abre com o calça de vigore é giusto porque o direttore de gara é bem posizionado, é podido ver chiaramente o fallo de mano de Yamabota é vero que é imediato anche l'ammunizione, é l'ultimo entrato de campo insomma, o conto di seu contributo não é partido com o piede giusto mas... Fortuna, lì avranno detto assolutamente nulla Sì, mas segnali, teneteli bem in mente tra qualche ano vi vedremo questi ragazzi vedremo sicuramente questi ragazzi molti di questi ragazzi su palcoscenici molto più importante Eh sì, sicuramente ne siamo certi perché abbiamo visto grandi qualità dal punto di vista tecnico anche fisico per questi giocatori e siamo certi che i tanti osservatori che anche oggi erano assipati qui nella tribuna centrale dello Sferra Cavallo di Sora si sono segnati si sono appuntati i loro nomi e chissà che non possano avere un futuro anche qui in Italia E comunque a completare l'informazione della premiazione c'è anche un premio che è stato attribuito a Rocas penso il miglior giocatore della sua squadra Eh sì, assolutamente sì premiato il capitano del club nazionale come miglior giocatore del torneo Eh sì, assolutamente sì che è stato Vem mãe, seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos pro alto Chega! Olha a luta, tira da tomada Aprendeu? Chega! É fácil demais Tira da tomada Todo mundo aqui, ó Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos pro alto Vem! Pulga a mão direita, pulga a mão esquerda Deixa coladinho e vai, 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 quebra! Encaixa, encaixa, encaixa Todo mundo encaixando, bebê! Encaixa, encaixa, remexe e agacha Encaixa, 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 encaixa Remexe e agacha Encaixa, 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 encaixa Remexe e agacha Todo mundo encaixando, bebê! Renexe e agacha Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos pro alto Vem! Olha a brincadeira da tomada Todo mundo fazendo direitinho! Valendo! Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos pro alto Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda Deixa coladinho e vai, vai, vai pra cá Todo mundo encaixando Remexe e agaixa Remexe e agaixa Olha o curto circuito! Remexe e agaixa Tá todo mundo cheio de energia Porque aqui no Tchan é alta tensão Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá pra brincadeira da tomada Vem mãe, vem! Seus braços vão ficar bem lá no alto O seu par também coloca as mãos pro alto Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá pra brincadeira da tomada O seu par também coloca as mãos pro alto O seu par também coloca as mãos pro alto Todo mundo preparando o plugue, viu? Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda Deixa coladinho e vai, 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 vai Encaixa, encaixa, encaixa Remexe e agaixa Oh mãe, encaixa Remexe e agaixa Vai dar luz, viu? Música Açúcar mais, açúcar bris, açúcar mais, sai, sai, com a galera no sal, sai, sai, com a galera no sal, o tempo todo, caju no caju, a mão em cima, o sol no braço, o tempo todo, caju no caju, a mão em cima, o sol no braço, açúcar bris, açúcar mais, açúcar bris, açúcar mais, Açúcar please, açúcar mais Açúcar please, açúcar mais Oh, açúcar ou mel Oh, açúcar ou mel Oh, açúcar ou mel Oh, açúcar ou mel Açúcar, brisa Açúcar mais Oh, açúcar ou mel Oh, açúcar ou mel Oh, açúcar ou mel Oh, açúcar ou mel Pega essa menina na bochecha A vasuca dela que ela deixa No corpo todo, de cima baixou A diga de vinho, a nuca ou pra vinho No corpo todo, de cima baixou A diga de vinho, a nuca ou pra vinho A açuca, please, açuca mais A açuca, please, açuca mais Sai, sai, com a galera no sal Sai, sai, com a galera no sal O tempo todo, de cima baixou A mão em cima, o sol no braço O tempo todo, de cima baixou A mão em cima, o sol no braço A açuca, please, açuca mais A açuca, please, açuca mais Ah, açúcar please, açúcar mais Ah, açúcar please, açúcar mais Oh, açúcar onel Oh, açúcar onel Oh, açúcar onel Oh, açúcar onel Essa menina na bochecha, com a suca nela que ela deixa No corpo todo, de cima abaixo, a digestiva, tá no contrato No corpo todo, de cima abaixo, a digestiva, tá no contrato A suca, please, açuca mais, açuca mais, açuca mais Sai, sai, com a galera do salto, sai, sai, com a galera do salto O tempo todo, de cima abaixo, a mão em cima, só no braço O tempo todo, de cima abaixo, a mão em cima, só no braço A suca, please, açuca mais, açuca mais, açuca mais, açuca mais